É, mano Ok É, diz no graça que Percebemos o som O som tá falha Eu sou o Tiguinho, sou o colega do Barulho Podemos ser amigo aqui no WhatsApp, conversamos um pouco Assim que ele estiver comigo aqui Vou falar pra ele que é pra mandar Também o WhatsApp pra ter aí Mas era desse que é pra selecionar mais alguns sons Umas músicas bolsas Que ele tá precisando Mas eu vou ligar pra vocês Que é pra vocês selecionarem a música E mandarem aqui No privado, é mano Tá fixo Graças a right, cara, lembro Vocês pra mim são todos papos Eu sou uma doce, é dança e táxi Agora faço tic tac Agora vejo a paul, sou crack Em cima do pito e compasso Busco direito sem compasso Agora levo o tipo a mob Madafaka, madafaka Madafaka, aguante em quente O puto agora já passou Agora tá na TV O puto agora quer me ver O puto agora tá bater Da simeori tá levar Agora vejo a tamba ter Graças em cartão O lo mata que mata O lo mata que mata Me atropa na maia Me atropa te leva O lo mata que mata O lo mata que mata Me atropa na maia Me atropa te leva Monaca que mata Simeori te mata Formamo granada En toda tua banda O lo mata que mata O lo mata que mata O lo mata que mata own chegam Ida bando E o puto se metam por M poisonedes Cusca da ficsit Toda banda Chega O bando Ande Let no Cuscia No Fcias Parto Himen Humenos Parlem im Tô deixo lado, partido no vento E tá sempre partido, mufaco, mufaco Então sempre custado, não tenta mais mais Quando eu chego, não tem mil pra mais Diz esse melho, naqueles imóscos Essa granada lançada no barco Mataram todos os fracassados do bairro, iá, iá Olho puto, eu só te esqueço e conta Olho puto, eu não quero, sou dota Não me entenda, vira a mão Chega na te a volta da cara Eu vou dar baia nesses puto Puto sem esse estatuto Agora respeita mais feito Vou bater tipo no judo Ei Angola e Maputo O teu rap é meu YouTube Mais velho, mais velho, mais velho Gras, entretenimento Puta da cara Olho mata que mata Olho mata que mata Minha tropa não vai a minha tropa te levar Olho mata que mata Olho mata que mata Olho mata que mata Minha tropa não vai a minha tropa te levar Monarca que mata Simiori que mata formamos granada em toda tua banda Olho mata que mata Olho mata que mata Olhh Jajaja Olho姜 That's right, got a label